Mãe agride filha gravemente no rosto e ameaça matá-la. A briga ocorreu motivada por uma dívida que a vítima havia feito na compra de um colar. A mesma havia repassado o valor do dinheiro para sua mãe pagar o débito. Porém, a mãe não pagou e ao ser questionada pela filha sobre o dinheiro para quitar a dívida, ela ficou irritada e segundo informações de testemunhas que estavam no local, a agressora estava visivelmente embriagada. Momento em quem desferiu golpes com uma barra de ferro no rosto de sua filha. Familiares da vítima que estavam no local do ocorrido acionaram o serviço de atendimento móvel de urgência e após fazer os primeiros atendimentos ainda no local, encaminhou para o pronto-socorro Francisco Elesbão. A polícia militar também esteve no local e, diante dos fatos, encaminhou a suspeita para o 5º Distrito Policial para devidas providências cabíveis. Com imagem de João Moraes, Raíndra Siqueira de volta aos estúdios do Hora da Verdade Roraima. Legenda Adriana Zanotto